Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever Aqui quem fala é o Natsu E hoje eu vim trazer um vídeo de uma dungeon épica Eu já trouxe um vídeo já do Life of Lost Mouth E essa dungeon épica aqui tem uma coisa muito especial nela Que é... A primeira dungeon épica que você pode começar a fazer é essa, por quê? Porque o nível de dificuldade dela é abaixo das outras, né E... Eu vou começar a falar um pouco sobre o time O time aqui não é formado assim por pari que eu conheço É aleatório, eu acabei de achar a partida Aqui é um tank, um healer Na verdade tem dois, acho que tem dois tank e um healer Eu acho que depende muito ali dos paladinos Porque tem a... Tem a escolha, né, de... Entre os dois tipos lá do caminho que você seguir do Paragon Quando você chega no level 30 Eu acho que um é tank e o outro é o... Um paladino que cura Que seria o... Reladinho, ó Se não me engano, que chama Ó, o time aqui tá... Tá bem de boa O pessoal tá com item level bem legal também Eu recomendo você começar a procurar essa partida aqui Ou se você tiver alguns amigos Você junto a galera aqui e começa a fazer essa primeira dungeon épica Isso pra quem nunca fez dungeon épica, né Tenta fazer essa primeira aqui que chama Castles Retreat Ó, pronúncio, não sei se tá certa, né Então Vai ser pelo menos um tank, um healer Ou... O healer que eu falo é o Clérigo Ou o Reladinho, né Que seria o Paragon lá do Paladino Focado em Cura E mais 3 DPS, né Se eu não me engano aqui Sou eu, né De Control Wizard Tem um Gratway for Fighter Que ali é a Carola O Darkfly O Darkfly eu acho que é um Trixte Rogue Deixa eu ver aqui Se eu não me engano Esse aqui, o Darkfly aqui É um Trixte Rogue Deixa eu dar esse pack rapidinho Só pra confirmar É Uma Trixte Rogue Então você tem que tomar Não ficar na área, né Do ataque dele Que às vezes aparece em um círculo Então se você for DPS, né Toma muito cuidado com esses gigantes aí Já tá vendo, ó Já apareceu um círculo ali Se você for um Trixte Rogue Já dá uma esquivada Control Wizard Já dá teleport É Gratway for Fighter Já Dá uma corrida, né E cada um tem um jeito, né De esquivar Essa dungeon aqui é relacionada A campanha do Ice Wingdale Por isso dropa essa moeda aí Que chama Black Ice Aqui no No Level Winter Pra cada mapa Também na maioria das vezes Tem uma moeda específica, né Pra você farmar naquele mapa Ou ainda já é relacionada Aquela Aquela campanha O pessoal já tá ali Na frente Nossa, tá bem rápido aqui Já tá quase na Quase na metade Já tá na metade Já da Da dungeon Eu quis trazer esse vídeo aqui Só pra mostrar Gameplay diferente Porque A maioria dos meus vídeos Que eu faço É Focado em dicas, né Eu vou procurar fazer mais Gameplay também Desse jeito aqui De Fazendo dungeon Alguma coisa diferente Fora Uns vídeos de dicas O legal de fazer vídeo De De M.O.R.P.G É que Diferente de outro RPG assim Que Que seja Singleplayer Se não Final Fantasy Que Lançou hoje, né Eu até acho Que eu vou fazer uns vídeos Do Final Fantasy Eu não tenho certeza Se eu vou fazer Porque Eu fiz um canal Mais com foco Em ajudar o pessoal Novato No Vevel Inter Não que eu seja Experte, né Que Mas o que eu vou Aprendendo no jogo Eu gosto de repassar Pra Pra quem procurar Informação Principalmente no YouTube Que eu vi Que não tem muitos Canais Brasileiros Até tem bastante vídeo Mas Até eu sinto falta De De conteúdo Sabe De Neverwink Em Em Português Tem canais Muito bons Muito bons Também Que eu acompanhava Tem um que já parou Também, né Por isso que eu pensei Em fazer Esse canal Porque um dos canais Que eu acompanhava Infelizmente O O Cara Que fazia os vídeos Ele Parou De fazer Os vídeos Não tinha como Mesmo De fazer mais É uma pena Mas eu Criei o canal Já pra Reforçar O conteúdo De Neverwink Que o pessoal Que tá começando Agora é brasileiro Aqui não tem Nossa Tem três compenhas Aí do Elemental Do 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 vento Que nem o meu E tudo que eu vou Aprendendo Aqui Que Que eu achar Que Que tem importância Se que vai ajudar Alguma pessoa Eu já vou Eu vou fazer Um vídeo Pra enriquecer Ainda mais O Conteúdo De Neverwink Brasileiro Que não é muito Se for Comparado A outro Conteúdo Eu também Acompanho Um canal De um Um cara Que não é brasileiro O canal dele É todo inglês Mas é muito bom Tanto que a minha build Eu peguei algumas coisas Da build dele Mas é assim A gente tem que Pesquisar O jogo É um pouco Complicado No começo Mas quando você Vai pegando O jeito Aqui já chegou No boss Você está esperando Alguém Não sei se está Mexendo em alguma coisa Às vezes Quando alguém Fica assim Parado É que está mexendo Ou está mexendo Nos skills Porque Às vezes É melhor trocar De skills Para focar Só em um boss Numa criatura Só Que seria o boss É Ele está vindo Depois que eu terminar Aqui o boss Eu vou Falar um pouco Sobre as recompensas Deixa eu só acabar Que É meio difícil Se ficar explicando E jogando Aí vem dois Summons Dele Na verdade Nem sei se isso É Summon Porque já está ali É como se fosse Summon E ele Summona O Akar Castle Nossa Já levei um dano Aqui Quase foi metade Da minha vida Até assustei Ele summona Mais dois golems Esses golems Aí Que seriam É uma versão menor Daqueles golems Que eu acabei De enfrentar ali Na entrada Do boss E E E Se você Acabar com eles Perto do Akar Castle Eu recomendava Que você Acabe com eles Ali perto do Akar Castle Eles vão explodir E vão dar dano No Akar Castle Depende muito Aqui da estratégia Porque eu acho Que essa Essa dungeon É Porque aqui Só tem que ter Uma estratégia Assim Uma elaborada Se o time Não for muito forte Ou se não tiver Um item level legal Aí depende muito Né Ó Olha Esses golems Aqui Procurem acabar Com eles Perto do Akar Castle Ó Ele vai explodir Ó Olha o dano Que vai no Akar Castle Ó lá De resto É só Ficar atacando Com tudo Que você tem Só toma cuidado Com esse gelo Ali que subiu Sabe Do nada Ali explode Essas bolas de energia Que dá Siles Siles Pra quem não sabe Você fica Você não pode Soltar os seus poderes Ali Os seus Suas habilidades Mas só na hora Que você tiver Ali dentro Que a bola passar Ali por cima Tá vendo Ó lá Ó Eu acho Nem a estamina Você pode usar Pra esquivar E se Eu acho Que você tiver Perto Muito perto Desse gelo Quando ele aparecer Ele explode Pode dar até Hit kill Se eu não me engano Tirar só um hit Mas foi bem de boa E as vezes Aqui no Akar Castle Dropa Item de refinamento Eu acho Se não dropa Dropa também Algum item Que dá pra você Dar savage Eu vou fazer Até um vídeo Falando Do savage Que é você Derreter o item E você ganha Rogastro diamonds Depende muito Do item O valor Aqui ó Vai ter dois baús O da esquerda Você pode abrir Sossegado Ele não pede Chave Não pede nada Você acabou Com o boss Você pode abrir Esse baú da esquerda Aqui Aqui você desce Com Com o analógico Aqui do R Do R3 Aí você vê Aqui que você ganha Aí você escolhe Entre os dois Amoledos aqui Os dois tem o meu valor Se você for derreter Eles não é tão bom Assim Pra equipar Eu derreto Olha lá E esse baú aqui É o seguinte Tem duas chaves Que abre ele Tem essa legendária Dragon Key Que você compra No No Zen Market Que seria O Coringa Da Chaves Essa chave aqui É que está com desconto De 40% Está tendo Promoção Qualquer item Todos os itens Aqui do Zen Market Está com 40% De desconto Maravilhoso E esse Essa promoção Esse desconto Que está tendo Então Você pode comprar Essas cinco Legendária Dragon Key E aqui está Dizendo aqui Op Especial Chest In Está falando Todas as dungeons Que ela abre Todos os baús De dungeons Que ela abre Está vendo O último ali Que é o Retreat Que seria Essa dungeon épica Que eu estou agora Ou tem outro jeito Porque para cada lugar Para cada dungeon épica Tem uma chave Que você Que você faz Nas campanhas Desse mapa Seria aqui Em Ice Wingdale Então Está vendo Que tem ali 10 50 ali no canto Deixa eu subir aqui Aqui Tem aqui Bem no comecinho Que tem 10 50 Isso aqui Você vai O pano Fazendo As tasks Lá As missões E Ice Wingdale Eu tenho que fazer Um vídeo De campanha Só que eu tenho Que me aprofundar Mais Eu tenho Que ter Mais informação Porque Eu ainda Não tenho Informação Suficiente Eu não pego O jeito Ainda Nas campanhas Para explicar Eu sei fazer Mas para fazer Um vídeo bacana Eu tenho que entender Mais Então Mas é só você Fazer as campanhas Aqui O pano A árvore Aqui Aí na hora Que chegar Em 50 Aqui Porque o meu Está 10 Ali Olha lá Está em 50 Na verdade Quando chegar Em 100 Quando chegar Aqui Nessa barra Aqui Que tem 10,50 Quando chegar Nessa altura Aqui Que tiver Esse Castle Retreat Key Aí você Pode fabricar A chave Aí vai Gastar As moedas Moeda De ouro Essas Outras Moedas Aqui Pega Tudo Em Ice Wingdale Aí você Faz a chave E essa Chave Só abre O baú Do Castle Retreat Esse baú Aqui Ou eu aconselho Você pegar Essa legenda Dragon Key Porque Às vezes Vai demorar Muito Para você Fazer a chave E uma coisa Muito Interessante Que eu achei Level Inter É que Você não gasta A sua chave Se você quiser Se você não quiser Você vem Só dá uma olhada Aqui Você vê Aqui Vê o que Veio Eu Não tenho Certeza De todas As recompensas Que vêm Nesse baú Mas Vem um Artefato Que é Esse aqui Eu aconselho Só pegar Se vir O artefato Porque Aqui Eu nem Pego Vem Isso aqui Que é Para profissão De refinar Black Ice Tem a profissão Que você refina Black Ice Seria a moeda De Ising Dale O selo Aqui Também tem que fazer Um vídeo Falando dos selos E aqui Você escolhe Que nem aquele Outro baú Da esquerda Um desses Dois Simples Os mesmos Têm o mesmo Valor Os dois Têm o mesmo Valor E tem como Você derreter Para dar salvage Para transformar Ele em Rogue Astro Diamond Então Aqui Deixa eu mostrar Aqui O artefato Aqui Vem na Option Está armado No Trade House E Vai em Equipamentos Você escreve Aqui Behold Pode escrever Só Behold Que é Um Beholder Aqui É esse Artefato Mas eu acho Que ele vem No verde Eu acho No incomum Porque eu acho Que antigamente Quando eu vim Uns meses atrás Esse artefato Valia um milhão Mas é assim Ele pode vir Nas lockbox Também Se eu não me engano É por isso Que vai caindo Eu acho Que ele está Vindo em lockbox Se eu não me engano Está vendo Esse verde Está vendo Até mais caro Não faz sentido Aqui Você pode pegar O raro Então É esse artefato Que eu sei Que vem aqui Até Até já Fala Quer ver Aqui Espera aí Deixa eu ver Tem uma coisa Que eu já ia esquecendo Que eu acabei De lembrar É aqui Já vem O Black Ice Piholder O artefato Só que já é No épico Já É aqui Se você vir E esse baú Aqui Que eu estou Na frente Pode ver Esse Black Ice Se quiser Pode pausar Para ver melhor Olha lá Black Ice Silver Esse Black Ice Eu acho Que é Coisa Da Da profissão Do Black Ice Eu não tenho Certeza Mas o importante É o Black Ice Beholder Que é um artefato Olha Já vem no épico Esse eu não sabia Pelo menos Está ali no épico Então Esse foi o vídeo De uma gameplay Rápida Até Do Da Dungeon Castle Retreat Eu espero Que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Mesmo que não seja Um vídeo de dicas Que eu fiz agora Mas se tiver alguma dúvida Que eu possa ajudar De Dungeon Épica Ou falando Sobre essa Dungeon Aqui mesmo Pode deixar Nos comentários E até o próximo vídeo Falou